E meus camaradas, de novo o R5 2.400G aqui pra vocês, vou dar continuidade aí no GTA V Desta vez vou testar pra galera que tem um monitorzão antigo Vou testar aqui em 1280x720, se você tem interesse em ver esse teste em Full HD Outros jogos também, vou deixar aqui no cardzinho pra você, bateria de testes aqui no Garotão Tamo junto, então vinheta! E antes da gente mandar bala, quero lembrar a vocês que quem cedeu todas as peças aqui, quem cedeu o processador aqui para o canal Foi a Blue Sky Informática, loja parceira do canal, tá interessado em montar seu PC Game, em comprar também sua app Vou deixar o link da loja aqui na descrição E estamos aí, configurações de vídeo, tiramos essa cabana da tela Tá aí, 1280x720, 60Hz Alguns filtros aqui desligados E um pouquinho aqui da textura, sombra Partículas Pós-efeito, muita coisa no alto Então você dá um pause aí pra você ver como é que ficou Tá aí bonitinho pra vocês, gráficos avançados Tudo desligação, mano, obral EBSF tervore na tela Fuzil na mão E vamos começar o teste em 720p Tudo bom? Explosations Na cara Que? Ah, pensei que tem que me driblar, mano E uma taxa próxima aí de 60 frames Estamos com um pouquinho de margem aí pra aumentar Eu desligasse o bagulho e tudo Ia ficar noventão Sem frames Mas como tá em HD Dá pra gente aumentar um pouquinho aí E brincar bem próximo aos 60 frames Deixa eu destruir isso aqui Pegar essa moto pra dar uma esticadinha Esticadinha de veículo pesa bem Renderização rápida, beça Deixa eu esticar Vamos explodir lá na área militar Deixa eu esticar um pouquinho aqui Eu queria entender porque quando tu pega uma moto Liga a música, cara Como que a gente escuta a música de moto? Nossa Ainda tá com música ainda Que esticada violenta A moto é muito bom, cara É bom no videogame, né? 60 frames Esticadinha de veículo Pegar aqui essa reta aqui Que vai ficar rápido A C55 O importante é Tá se mantendo aí, né? A frequência aí da VGA Do gráfico integrado É lógico que não vai ficar sempre Constante certinho lá, né? Mas tá se mantendo alta Não tá tendo queda pra 400 E fazendo aí As quedas de frames absurdos Travamentos no jogo No jogo Isso tá bem bacana Já deu pra ver na gameplay passada Repito Se você ainda não viu O vídeo passado Eu fiz uma pequena resenha No início do vídeo Sobre Sobre a APU E fiz o teste Do GTA V Em Full HD Nossa Aqui pra cá Não pesa Aqui pra cá Tranquilinho Deixa eu voltar Pro centro da cidade Pinadão aqui Bolado Nossa Senhora Vai pra lá Vai pra lá Carra, cara Nossa Peguei o maluco no alto Agora vamos lá pegar o jato Vamos pegar o jato Aqui o que é importante 92 frames Pra cá tem explosão Uma beça, cara Deixa eu roubar o jato Que eu tenho certeza Que eles vão explodir Aí vocês vão ver frames 30 frames E detalhezinha ali A minha safety urbana Tá a zero graus ali Isso aí é só um bugzinho Por ser um equipamento novo Então não deve ter aí Deve sair atualizações Que isso, cara Esse avião aqui Vai me atrapalhar Que isso Eu sou muito piloto de caça Olha isso Olha Faz isso não, cara O primeiro Eu nunca consigo roubar Engraçado, né Eu faço as manobras sinistras Aí no segundo Eles dão mole Dão brecha Primeiro eles gostam de assunto Sai daí, Trap Que isso, cara Bugou o bagulho? Que isso, cara Tá parecendo o Hildo Caindo na área Pelo amor de Deus Se jogando feio pra caramba Vamos pra porrada Aria lá Eu tô recebendo Tiros aqui de frente Jogatinha ainda Tá tranquilo Tá suave Lembrando aí Que tá estoque O processador Restante da configuração Tá na descrição Memoriazinha aí Dois módulos Tá trabalhando A 266 Alguma coisa aí A frequência Da memória Mais o que? Processador Estoque Tá no automático Só E só A frequência Eu não mexi Da VGA Deixei Não mexi Não usei O Ryzen Ryzen Master Tá lá Não sei se Tá oscilando Mas tá bacana Então tá com aqueles Bugzinhos Pelo menos aqui no GTA Em breve Vou pegar outros jogos Nossa Muito piloto de caça Só tomei uma Calma aí Porra Quase que eu consigo Fugir Cara 46 frames Nesse Tumulto Tudo E agora Tu saiu na boa Né Aí irmão Deixa o caminhão Ir pra roubar o jato Lá Rapidinho Só pra roubar o jato Coisa rápida Já te levou Que isso Um tiro Do caminhão Explode agora não Vou chegar lá Nossa senhora Sem condições né Bora travel Sai logo Agora vai hein Terceira tentativa Deixa eu ir pra lá Que é melhor Tô recebendo os tiros Nossa Levei o poste Calma aí poste Sai poste Tá no penduro Tá na paro moleque Vou levar pra casa Tá na paro Tá na paro Será que eu pego Aquele avião lá Pô cara Sai do penduro Mano Coisa Tão me atirando Ah não Não é possível Será que eu tenho potência Pra lá naquele avião Destruir ele Nos ares aqui Com 54 frames Ah vou lá Dar uns tiros Nesse avião Ih tá falhando O jato Cara Acho que no máximo Eu vou conseguir Ir pra cidade ali Ah que pena Pô ia dar tanto tiro Um aviãozinho Ah e tu que tem problema De labirintite Ó Que Passa até mal Você é louco mano Vamos cair no centro aqui Fazer umas explosões aqui Aqui a noite 55 frames Aqui Boa lago Que é isso Ataque soviético Mano 41 frames Boa lago As explosões aqui Já mudou o tempo Já estamos de noite Não esqueça de deixar aí nos comentários O jogo que você quer ver Aqui com a APU A resolução A resolução também Muito importante Pra eu saber A resolução Que você Que tem o interesse Nesse produto Aqui Que você tem o interesse Nesse processador É A resolução Que você vai jogar É lógico Eu vou Sempre testar Tentar testar Nas duas É lógico Que tem jogo Que vai ficar viável Só pro HD Não vai Não vai dar pra gente Pra gente arriscar Aqui o Full HD Nossa A sequência foi bonita Ó Muitas partículas GTA Jogaço de mundo aberto Que A máquina Passa mal Pra deixar Redondida E é isso aí Meus camaradas Finalizando aí Mais um teste R5 2 I400 G Graphics E não esquecendo Quem cedeu as peças Foi a Blue Sky Informática O link da loja Tá na descrição E meu camarada O que você achou O que você tá achando Até o momento Aí Da APU Fale aqui Nos comentários Que nós vamos trocar Aquela ideia bacana Tamo junto Então fiquem com Deus Um forte abraço Beijo no coração E valeu